A CIDADE NO BRASIL 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 Canta e me dá glória Canta que hoje estou trazendo a tua vitória Não é pra desistir, é pra continuar Mesmo se estiver lá na frente a ordem é machado E se for a muralha que estiver te impedindo Grita e toca a trombeta que eu vou agindo Mesmo machucado, fraco e ferido Você não vai morrer porque eu estou contigo E quem está contigo não é qualquer um É aquele que comanda, é Jesus É teu amigo 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 É Heian É teu amigo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma